Sou um tricolor de coração, sou no clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina, o funiense me domina, eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vigor unido e forte pelo esporte, eu sou é tricolor Vence o funiense com fete da esperança, pois quem espera sempre alcança Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias, mil é Sou um tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina, o funiense me domina, eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vigor unido e forte pelo esporte, eu tenho amor ao tricolor